Crianças, vamos iniciar nossa aula de quarta-feira. Vamos iniciar pela nossa oração. Boa tarde, meu Deus querido. As aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e já vamos estudar. Abençoe a nossa sala, a nossa escola e o nosso lar. Amém! Sim, hoje é dia de história. E a prof agora vai enviar o endereço para estar entrando e escutando a história. Não será a prof que vai contar a história hoje. Será outra pessoa, de forma bem divertida, contar uma história. Aí agora é esse momento que vocês vão pausar esse vídeo da prof e depois vão voltar. Combinar? Agora que vocês já assistiram, o que acharam da história? Bem divertida, né? Eu gosto dessa história. Eu espero que vocês também tenham gostado. Nós vamos fazer uma atividade da historinha. Que isso se chama interpretação de texto. Como nós entendemos essa história. Olha, aqui nós temos as joaninhas, que são os personagens. Aí, aqui está pedindo para observar essa palavra. O que está escrito nessa palavra? Está escrito Petipoá. É, por quê? Porque esse nome faz parte da nossa história de hoje. Só que nós não vamos só observar. Nós vamos pegar o lápis verde, combinado, e vamos pintar as vogais. Vamos fazer devagar, que a gente vai fazer juntos. Tá? A letrinha P é uma vogal? Não. A letrinha E é uma vogal? É. Então, vamos pintar a letrinha E. A letrinha T é uma vogal? Não, não vamos pintar. Letrinha I é uma vogal? É. Vamos pintar a letrinha I. Depois nós temos a letrinha P. A letrinha P é uma vogal? Não. Então, não pintamos. A letrinha O é uma vogal? Sim. Então, vamos pintar a letrinha O. A letrinha A é uma vogal? É, sim. Então, nós vamos pintar a letrinha A. Prof, tem um risquinho em cima da letrinha A. O que é isso? É o que, muitas vezes, muda a forma da gente falar. Né? Quando tem esses acentos. Chama acento quando tem algo em cima da letrinha. Esse daqui é o acento agudo. Tá? Agora, nós vamos pegar o lápis vermelho e vamos pintar as consoantes. Vamos ver o que restou? A letrinha P é uma consoante? É. O E já pintamos. O T é uma consoante? É. Vamos pintar a letrinha T também de vermelho. Letrinha P. É uma consoante? É. Nós pintamos. O resto tá pintado. Então, ficou. As verdes são as vogais e as vermelhas são as consoantes. Combinado? Aqui embaixo. Podemos pintar as joaninhas? Podemos. Podemos pintar. Vamos ver quantas joaninhas tem nessa página? Uma, duas, três, quatro. Quatro joaninhas. As joaninhas podem ser pintadas. Agora, aqui embaixo nessas árvores, temos duas árvores. E a gente vai observar essa palavra e ver qual das duas tem as mesmas letras. Uma das duas, tá escrito essas palavrinhas com as letras embaralhadas. Não tá de forma correta assim, tá embaralhado. A gente precisa observar qual que tem essas letrinhas e pintar. Se é essa ou essa. E vamos pintar somente a que tem as letrinhas. Combinado? Aí, o nome a gente vai escrever depois. Olha como essa atividade é diferente. Está aqui embaixo. Nós vamos colocar o nome. Sempre lembrando, precisamos escrever, escrevendo o nosso nome, até conseguir escrever o nome completo. Combinado? E aqui embaixo, nós vamos colocar a data. Que dia é hoje? Hoje é dia 29. O 2 e o 9. Aqui no meio, o mês. O mês 7. 0, 7. É o mês de julho. Depois nós temos o ano. 2020. 2, 0 e 2, 0. Pintar com muito capricho. Pintar as vogais, as consoantes. Somente a árvore que tem as letrinhas, tá? E a nossa atividade é esta hoje, tá bom? Porque nós também temos hoje a educação física. Então, se divirta com a profibia. Combinado? Por hoje é só. Crianças. Beijos e amanhã a profe volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí